Rapaziada, nessa cena vemos uma pequena luta de Zoro vs Luffy, e tudo isso porque esse garoto roubou as memórias do Zoro e ficou controlando ele, e é nesse momento que vemos que o espadachim não estava pra brincadeira, acertando assim um golpe no Luffy fazendo uma cicatriz em seu peito. Legal, vou deixar esse aí pra vocês, Zoro. Ovo de Zoro!